Esse é o DJ Cauê, do vermelhão pro mundo A água e o preguiço, assim eu fico toda molhada Meu AK, meu AK, meu AK, vem piranha da ruinha Que hoje cê vira putinha, é os pezinha da sul Que pode só bucetinha, que pode, 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 só bucetinha Que pode, 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 só bucetinha, é os pezinha da sul Que pode só bucetinha, é os pezinha da sul Que pode só bucetinha, tinha, tinha, bucetinha Esse não ficou todo, dá uma olhada Esse é o DJ Cauê Do Vermelhão pro Mundo, tá? Então para de lero lero Eu vou ser muito sincero Não quero saber de história Só quero saber de sexo Eu sei que você quer me dar Não adianta negar Vem roçando a buceta Na ponta do meu AK Vem roçando a buceta Na ponta do meu AK Na ponta do meu AK Na ponta, 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 ponta Na ponta do meu AK Vem piranha da ruinha Vem piranha da ruinha Que hoje cê vira putinha É os pés em adacinho E pode só bucetinha Esse é o DJ Cauê Do Vermelhão pro Mundo Ai, pai, eu creio-se Assim eu fico toda molhada Molhada E aí E aí E aí E aí E aí E aí